Ah não, doido! Que moleca é essa, doido? Eu não acredito não! Eu não acredito não, não tem condição não, doido. Que time 1 é esse, cara? 1 a 0 no Crespo. Nós da Crespo nós perdimos gol de baixo, cara. Nós perdimos gol de baixo pra ir embora. Ó, te bora no Xebu que não tá, não. Não tá, não, cara, não ganha de ninguém. Coríntio não ganha de ninguém, de ninguém, de ninguém. Rapaz, cara! Eu fico indignado demais, que time ruim é esse, cara? Que time ruim, bora pra cima, cara? Nós não empata, nós não ganha. Nos acréscimo, cara. Nos acréscimo, cara! Não tem condição, doido. Time ruim. Que time ruim é esse daí, doido? Olha aí, ó. Rapaz, não tem condição não!